E pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no SBT. O SBT é a TV que tem torcida. E hoje, se unindo a nossa torcida, os torcedores de todo o Brasil. E pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no SBT. O SBT é a TV que tem torcida. E hoje, se unindo a nossa torcida, os torcedores de todo o Brasil. É fácil entender, mas pra cumprir é muito mais complicado. No futebol imprevisível, no futebol emocionante, no esporte mais populador. Vamos pro jogo, chega de fato. Começa a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu! Pra roubar essa bola. É arremesso lateral. É arremesso lateral. Ótima bola, hein? Ganhar arremesso lateral. Saiu o cruzamento. O toque de cabeça. Já subiu a bandeira do Marcelo Vangarci. Tenta sair sempre na base da velocidade. Aparece pra fazer o corte. Deu uma grande demonstração de tempo de bola. Uma roubada que merece aplauso de todo o estádio. Não! Não! Não é assim! Tenta sair sempre na base da velocidade. Então agora, aperta na marcação, vai tentando carreira solo aqui pela direita, é esse campeão. O toque de cabeça! Fez a falta, a falta está marcada. Fala, vai pela linha de fundo! Não! Não é assim! Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for, porque não dá para perder esse gol não. Aliás, mandar um abraço para toda essa galera curtindo. E olha que tem galera pra caramba na Rede Massa, com a sua sede em Curitiba e cobrindo todo o estado do Paraná. Tentativa à frente. Para roubar essa bola. Chama a responsabilidade, pula a bola! Colocou a bola na frente. O toque de cabeça! SBT, a TV que tem torcida. Claro, conte com a internet da Claro em casa ou no celular. Colocou a bola na frente. A tentativa na área. Na base do lançamento. E agora a pita, final do primeiro tempo. Todo atrás, fechadinho. Não deu um chute sequer a gol. Empate, pelo visto, é o que importa para esse time, no máximo. Jogo equilibrado, 0x0. Volta a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu! Tem que comemorar muito esse empate no primeiro tempo. Caiu do céu, porque o time está caindo aos pedaços. Não está legal, não. É preciso chamar a atenção dos jogadores do vestiário. Boa bola! Aberta aqui na direita. Saiu o cruzamento! Dominou! Ótimo passe! O adversário está bem postado na intermediária, interceptando muitos passes. Eles precisam criar alguma coisa, bolar algo diferente, variar jogadas. A tentativa na área. Tenta sair sempre na base da velocidade. Boa bola! Aberta aqui na direita. Para roubar essa bola. Bateu para o gol! E tocou no microfone. Você sentiu? A bola não entrou na sua casa, não. Pode ficar tranquilo aí no seu sofá. Ó, ó, ó. Pumba! Acertou! Lacrou! Como o time está finalizando pouco, vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. Ótima bola, hein? Já subiu a bandeira do Marcelo Vangarci. Subscrimeção em campo. Canaliza 9. Prézio! Sai! Vai! Prézio do Jogaduro. Canaliza 7. Fez a falta, a falta está marcada. Não tem que saber de conversa, não. Acabou, ó. Acabou, ó. Fica neném aí. A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinham outro recurso a não ser fazer a falta. Está um pouco longe daí. Mas quem sabe, né? Vai que o goleirão ajuda. Bateu para o gol! Chegou para finalizar o garoto bom de bola, que é danadinho. Acabou errando, mas foi mais um grande lance. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Como perde chance esse time. Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando. Estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né? Vai batendo aí, bateu para o gol. Gol! Com liberdade, a bola entra. Será que dava para pegar essa bola? Defesa bobeou, gol do cara. Acabou de entrar em campo. Primeira bola, primeiro gol. Que aproveitamento. O time mereceu essa vantagem. Só não pode deixar de jogar agora, né? E vai pela linha lateral. É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Quem precisa avisar que está acabando o jogo. Bate para o gol. SBT, a TV que tem torceda. Claro, conte com a internet da Claro em casa ou no celular. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Ótima bola, hein? Abre o jogo aqui do outro lado. E você continua conversando com a gente, utilizando a nossa hashtag futebol no SBT. Colocou a bola na frente. É esse canteio. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aqui no SBT. Forte abraço para você, ótimo final de noite e cuide-se bem. SBT, a TV que tem torcedor.